Mequiê, mequiê, família, daqui falo o J privado, atenção, eu J privado, bomba, Zeno dos Santos e Walter Felipe, absolvidos pelo tribunal, justiça declara inconstitucional a condenação dos reus, no caso 500 milhões de dólares, e Isabel dos Santos reage, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso mesmo, vocês estão ouvindo, Perseguir, sou mesmo, sou à toa, gastar tempo, gastar dinheiro, meu Deus, epa, nós temos um presidente que está, temos uma justiça, um presidente, os tribunais, todos na fase da puberdade, tá a entender? Todos, mano, todos, epa, enfim, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem e comentem, deixa aquele like maroto, deixa aquele like, se não curte, comente bastante, que é bom essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, que nem vossas opiniões, que é bom essencial também, isso nos ajuda bastante, ok? Então, sem mais bloco, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia, bomba, Zeno dos Santos e Walter Felipe, absolvidos pelo tribunal, justiça declara inconstitucional a condenação dos reus, no caso 500 milhões de dólares, e Isabel dos Santos reage, né família? Olha, tanta perseguição, tanta não sei o que, entre outros, o jota privado está a defender, não, família, não é defender, mais uma vez eu digo aqui, vamos ser justos, se for para prender, tem que prender todo mundo, a justiça não pode ser benéfica para outra e injusta para os outros, não, mano, a justiça tem que ser igual para todo mundo, por isso que é justiça, estás a ver o símbolo da justiça, tem aquela senhora, aquela pessoa com, como é que fala, com o rosto tapado e com dois pesos, então, aquilo diz tudo, meu irmão, diz tudo, mas no nosso país é tudo assim, ó, um olho aberto, outro fechado, uma mão em cima, outra embaixo, realmente é isso, meu irmão, está a entender? Olha aqui, família, o tribunal constitucional declarou inconstitucional o acordo que condenou José Filomeno dos Santos, o Zeno, filho do malogrado ex-presidente da república, e Walter Felipe da Silva, ex-governador do Banco Nacional de Angola, por violação dos princípios da legalidade e do contraditório, de acordo com o tribunal constitucional, foram igualmente violados os princípios do julgamento justo e conforme o direito à defesa, para o pleniário dos juízes do tribunal constitucional, em acordo datado a 3 de abril de 2024, e hoje tornado público o arresto, os bens dos arguidos violou os princípios constitucionais, referindo, no entanto, que o recurso procede devendo aos autos baixar as instâncias devido para que sejam expurgadas as inconstitucionalidades verificadas. A posição do tribunal constitucional vem em resposta ao recurso extraordinário de inconstitunacionalidade, remetido ao órgão por Walter Felipe da Silva, Jorge Gaudens, Ponte Sebastião, José Filomeno dos Santos, o Zeno e Antônio Samália Bulimanuel, condenados pelo Tribunal Supremo em 2020 pela prática dos crimes de peculato, burla por defraudação e tráfico de influência, com apenas fixadas entre 5 e 8 anos de prisão, no conhecido caso de 500 milhões de dólares. Entendem os requerentes que o acordo do Tribunal Supremo não observou o princípio da legalidade, pois fez tábua rasa a questões prévias essenciais para a descoberta da verdade material, tais como ter desvalorizado as respostas dadas pelo então presidente angolano de nome José Eduardo Santos, que morreu em julho de 2022 em Espanha, violação dos princípios da legalidade, no acesso direito à tutela jurisdicional efetiva, na ampla defesa da presunção de inocência, do processo justo e equitativo, do dever de fundamentação das decisões judiciais e do dever contraditório, estão também entre as queixas dos requerentes ou dos recorrentes. De acordo com o plenário do Tribunal Constitucional, houve uma desconsideração do Tribunal Supremo em declaração à carta constante dos já autos, assinada pelo declarante José Eduardo Santos, em que autoriza Walter Felipe da Silva, a ex-governador do Banco Nacional de Angola, ao movimentar somas de dinheiro, referem que o julgamento foi conduzido sem a valorização da carta de José Eduardo Santos, considerada essencial para a descoberta da verdade material, colocando assim em causa a salvaguarda de garantias constitucionalmente consagradas, o direito à defesa e o princípio do contraditório. Perante o conteúdo das respostas, assinala o Constitucional, o Tribunal Supremo desvalorizou a carta reposta de José Eduardo Santos, por considerar não terem sido cumpridas os requisitos de autenticação da assinatura do declarante, nem mesmo o procedimento legal de envio. Em face ao exposto, esta Corte entende que, por não ter sido admitida da carta-resposta do antigo Presidente da República, do que nos termos em que ocorreu, o acordo é um objeto do presente recurso, violou os princípios da presunção de inocência e do contraditório, bem como o direito à defesa, lê-se na decisão de 22 páginas. Conclui igualmente o Tribunal Constitucional que foi violado o direito a um julgamento justo e conforme, à luz das normas da Constituição, da Declaração e Univação dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, O Planeário entendeu também afastar, na moldura penal concreta, o crime de burla por defraudação, imputados os requerentes, por não estarem reunidos dos elementos tipo. E nesta condição, o Tribunal Constitucional infere que não foi posta em causa a alegada violação do princípio da imutabilidade da acusação. Quanto à queixa sobre a violação do direito a um julgamento justo, consideram os juízes que foram verificadas desconformidades constitucionais de certos procedimentos tomados no decurso do processo, como é o caso da não admissibilidade de prova documental relevante. Carta do antigo presidente da República de Angola, concluindo existir violação desse direito. E a família, após essa decisão do Tribunal Constitucional, após o lançamento do acórdão, nesse dia 3, quem veio a público comentar sobre a situação, sobre a questão em si é a irmã do Zeno, de nome Isabel dos Santos. A TZ reagiu, mas só reagiu postando, fazendo postagem da própria irmã, que é a Isabel dos Santos, que foi na sua rede social, que disse o seguinte, abre aspas, justiça será feita, fecha aspas, e em seguida escreveu, reproduzindo o texto da matéria em inglês. E o R é basicamente isso. J está privado, o que é que tens a dizer? Agora, olha, vocês não sabem, para você, para fazer um julgamento tipo A, do que envolve o Zeno dos Santos, entre outros, no Tribunal Supremo, é muito dinheiro, meu irmão. É dinheiro que se envolve. Assim, por vingança, por raiva, por gula, para mostrar a autoridade, mais uma vez, o MPDA foi, gastou dinheiro do povo angulano só para julgar Zeno dos Santos. E ainda os condenaram. E o engraçado, tempos depois, quatro anos depois, é assim que o Tribunal Constitucional entendeu que Zeno dos Santos foi julgado injustamente. Tanto ele, o Bully, tanto o Gaudêncio, tanto o Walter Felipe foram julgados injustamente. Mesmo sabendo que José Eduardo Santos havia enviado uma carta onde ele fala que sim, eu mandei os meninos fazerem isso. Mesmo assim, os cidadãos foram presos. porque naquela altura, o próprio juiz, se bem me lembro, tem aqui matéria no meu canal, o juiz disse assim, provavelmente essa carta deve ser fake. Como que deve ser fake? O Tribunal Supremo não tem condição de ligar para o ex-presidente da república para confirmar? Então é basicamente isso. Só por vingança, para alegrar o rei, para alegrar o ditador. Vale relembrar que o Stalin cometeu o mesmo erro com o adversário dele. se eu esqueci o nome dele. Está a entender? É lamentável isso. Lamentável. Está a entender? Aquela justiça que nós pensávamos que era justo, não é justo, é injusto. Infelizmente, a major está privada, está a tirar fiança na família dos santos. Não estou a tirar fiança. Gente, não estou a tirar fiança. Vamos ser coerentes, poxa, vamos ser coerentes. Está a entender? Essa mesma justiça, esse mesmo tribunal constitucional que absolveu Zeno dos Santos, já fez muitas porcaria. Agora então, está certo agora? Não, não está um certo, mano. Porque ainda mesmo assim demoraram quatro anos depois das penas. Enfim, Enfim. Esse é o nosso país. Não sei até quando que nós vamos chegar. Enfim. Está a entender? Estamos juntos, outro episódio na casa. One Love. O vídeo hoje foi esse. A senhora não foi novo. Amém.